Foi vacilo meu, foi vacilo meu Botei a outra na mente, mas meu coração nunca te esqueceu Foi vacilo meu, foi vacilo meu Correndo atrás de aventura, cometi loucura e quem perdeu fui eu Foi vacilo meu, é a nova música do diabo Lembro do passado e morro de ciúme Não consigo imaginar você em outros braços Fico pirado e sofrendo, sem saber o que fazer É uma taça e um vinho, e um modão pra esquecer Tô morrendo de saudade, sei que o culpado fui eu Vou voltar enquanto é tempo, meu amor ainda é seu Foi vacilo meu, foi vacilo meu Botei a outra na mente, mas meu coração nunca te esqueceu Foi vacilo meu, foi vacilo meu Correndo atrás de aventura, cometi loucura e quem perdeu fui eu Segura ali assim... Foi vacilo meu, foi vacilo meu Segura ali assim... Foi vacilo meu, foi vacilo meu Correndo atrás de aventura, cometi loucura e quem perdeu fui eu Segura de Assis, essa é a nova música De um dia a seis, Martins, foi vacilo bem Quando abraço o travesseiro, sigo seu perfume Lembro do passado e morro de ciúme Não consigo imaginar você em outros braços Fico pirado e sofrendo Sem saber o que fazer É uma taça e um vinho E um modão pra esquecer Tô morrendo de saudade Sei que o culpado fui eu Vou voltar enquanto é tempo Meu amor ainda é seu Foi vacilo meu Foi vacilo meu Botei a outra na mente Mas meu coração nunca te esqueceu Foi vacilo meu Foi vacilo meu Correndo atrás de aventura Cometi loucura e quem perdeu fui eu Foi vacilo meu Foi vacilo meu Botei a outra na mente Mas meu coração nunca te esqueceu Foi vacilo meu Foi vacilo meu Correndo atrás de aventura Cometi loucura e quem perdeu fui eu Segura Diasis Martins Tia Diasis Martins